Fala galera do Camisas e Chuteiros, se você ainda não me conhece eu sou o Vitim e hoje é dia de teste em campo com a Nike Campo Legend 10 Elite FG Será que a Campo com cabedal sintético ficou tão boa quanto suas antecessoras com couro de canguru? Bora descobrir no vídeo de hoje E após a análise, se você quiser comprar o modelo tem links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal Começando pelo solado eu senti exatamente a mesma sensação em campo que eu senti com a Campo 9 Elite As diferenças entre essas duas configurações de travas são mínimas Mas em campo você não vai notar essa diferença Por ser um solado formado por travas cônicas, longitudinais e chevron Você tem uma mobilidade muito boa, é uma tração bem segura e confortável e ao mesmo tempo muito estável Principalmente por serem travas de médias para baixas Uma combinação que eu considero ideal para os gramados secos aqui do Brasil Como eu falei na análise inicial, na Tempo 9 ela contava com algumas travas cônicas Mas com um leve corte aqui na parte interna E aqui na Tempo 10 ela conta apenas com travas cônicas em algumas posições Em campo eu realmente não senti diferença E para uma Tempo esse solado também tem uma boa resposta É um solado que continua excelente Com o tamanho brasileiro 41 a Tempo 10 Elite pesa apenas 200g Ela é sem dúvidas a Tempo mais leve que eu testei até hoje Mas isso acontece por conta da troca do couro natural por uma microfibra sintética A Nike utilizou no cabedal da Tempo 10 Elite a tecnologia Fly Touch Plus Que é uma microfibra sintética de excelente qualidade Ela chega até a enrugar, já é muito macia desde o início E à medida que você vai utilizando ela vai ficando cada vez mais macia Também gostei do grip em contato com a bola E a sensibilidade ao toque na bola também é excelente Já que é um cabedal bem fino No site da fornecedora existe a informação de que esse cabedal em Fly Touch Plus É mais macio do que o couro original e ele se molda ao formato do pé Realmente é um material muito macio Mas o toque é diferente do couro natural Não chega no mesmo nível de maciez de um couro de canguru de excelente qualidade Como aquele que foi utilizado na Tempo 9 Elite Ou até mesmo no couro da Premiere 3 E uma das perguntas que eu mais recebi desde que iniciei os testes com o modelo É se de fato esse cabedal pega o formato do pé Como eu já expliquei para vocês na análise inicial Ela tem um ajuste um pouco mais estreito Eu achei um tempo um pouco mais estreita Mas como o meu pé é de médio para fino No meu pé o ajuste ficou excelente Só que eu não senti uma diferença na mudança desse ajuste À medida que eu fui utilizando o modelo Eu vou continuar com os testes Mas pelo menos por enquanto, depois de muitas horas de uso Eu não senti esse cabedal pegando o formato do meu pé Como eu já mostrei em outras análises para vocês Eu tenho o joanete, quando eu utilizo uma chuteira com couro natural muito macio Geralmente o couro molda ao formato do meu pé Então ele fica realmente ali com a casinha para o joanete Aqui, pelo menos por enquanto, isso não aconteceu Já que o joanete do meu pé direito é muito maior do que o do pé esquerdo Então já daria para ver essa diferença aqui Pelo menos por enquanto, não me incomodou de forma alguma Mas eu não senti que pegou o formato do meu pé Seguirei testando, observando e esse será tema para um futuro revisando Se assim como eu, você é fã da linha e se adaptou ao excelente couro de kanguru Você não vai encontrar a mesma experiência na tempo 10 Elite Para mim, esse material, o FlyTouch Plus, é muito mais semelhante ao Kanga Lite Que era utilizado na antiga CTR 360 Um pouco diferente, mas mais parecido com ele Mas mesmo não tendo a mesma experiência do cabedal em couro de kanguru A minha experiência em campo com a tempo 10 Elite foi muito boa Eu realmente gostei muito dessa microfibra O FlyTouch Plus foi um acerto da Nike E caso a Nike mantenha o cabedal sintético na tempo Tem potencial para ficar ainda melhor Eu gostei do retorno do Flyknit no peito do pé Mas eu esperava que esse colar fosse um pouco mais flexível E um pouco mais maleável Mas claro, combinando também com um pouco de compressão no peito do pé Tive um pouquinho de dificuldade para calçar, já que ele é mais firme Mas depois que o seu pé está dentro da chuteira O conforto do Flyknit aqui no peito do pé é excelente Conforto muito bom também no revestimento interno do calcanhar Que conta com uma camussa sintética com toque bem suave Bem acolchoada E como eu já falei na análise inicial O contraforte da Tempo 10 Elite é um pouco menor Seguindo o padrão que a Nike utiliza para jogadores profissionais em Monte Beluno Garante mais estabilidade, mas muito mais conforto Evitando problemas com bolhas Esse quarto é um tamanho brasileiro 41, americano 9,5 Que corresponde a 27,5 cm Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Nike E mais uma vez o ajuste ficou excelente Ajuste perfeito na versão Elite Como eu falei para vocês, o modelo encaixou muito bem no formato do meu pé Então ela é um tempo um pouco mais estreita Mas o meu formato de pé, que é de médio para fino O ajuste ficou realmente muito bom Não senti nenhum ponto de pressão, nenhum incômodo E nenhuma sobra no cabedal Então esse ajuste excelente com esse cabedal bem mais fino Garantiu essa sensibilidade ao toque na bola muito boa Se você tem os pés largos, eu recomendo que você experimente antes de comprar Como eu já falei, eu ainda não tenho certeza se esse cabedal vai lancear Ele vai expandir lateralmente como couro Pelo menos por enquanto isso não aconteceu Mas independente do formato do seu pé, eu mantenho a minha recomendação de numeração regular Não existe necessidade de optar por meio tamanho maior Como aconteceu na Tempo 10 Pro TF Pelo menos para mim, ajuste perfeito A Tempo 10 Elite FG Golden Touch, que é uma edição limitada Chegou ao Brasil custando R$ 2.299,99 E as versões regulares da Tempo custando R$ 1.999,99 Esse esquema de cores aqui já apareceu em uma promoção custando R$ 1.530 Já as versões regulares já apareceram em outras promoções custando até R$ 1.300 É estranho falar isso, mas a Tempo 10 Elite é uma das melhores chuteiras com cabedais sintéticos do mercado Para quem é fã da linha, assim como eu, que já testei quase todas as versões da Tempo Sempre com cabedal em couro de canguru Eu realmente estranhei no início Mas eu tenho que separar as duas coisas De quem é fã e colecionador da Tempo E de quem analisa o produto Do lado do fã e do colecionador, eu realmente senti falta do couro de canguru Prefiro a geração anterior, por exemplo Eu gostei mais da Tempo 9 Elite, que tinha um cabedal em couro de excelente qualidade Do que esse excelente cabedal em Fly Touch Plus Olhando o lado de análise, é uma chuteira excelente Praticamente impecável, é difícil você encontrar defeitos aqui Vocês não me viram fazendo uma crítica negativa E apontando pontos de melhorias, vários pontos de melhoria E a Nike realmente caprichou demais em tecnologias, materiais e acabamento Mas não é um a Tempo em couro Para quem é fã da linha, realmente vai sentir falta Se você é fã da linha e quer dar uma chance para esse cabedal sintético Pode confiar que é uma chuteira de excelente qualidade Padrão de qualidade de um a Tempo Mas se você prefere o couro ou não abre mão do couro É melhor optar por uma Premiere 3 que continua no mercado E entrega esse toque mais clássico do couro de canguru Continua sendo uma das melhores chuteiras do mercado Mas dessa vez na categoria de cabedais sintéticos O que você achou da análise da Tempo 10 Elite e FG? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência Gostaria de agradecer aos parceiros da Nike Brasil pelo envio do material E principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos E principalmente inscrevam-se no canal Até breve! Obrigado!